Neste tutorial, mostraremos como fazer o primeiro acesso ao sistema if. e como marcar o ponto pelo if.log e pelo aplicativo if.cell. Vamos começar com o acesso ao sistema if. via desktop. No primeiro acesso ao sistema, será necessário usar uma senha provisória, cedida pelo seu superior ou pelo RH da empresa. Em seu navegador de preferência, digite o link da página de login do sistema if. Digite o seu nome de usuário e a sua senha provisória. Então, clique no ícone da seta para entrar. Após o primeiro login, será possível alterar a sua senha. Digite a senha provisória. Digite a nova senha e a repita no campo seguinte para confirmar. Então, clique em salvar. Pronto. Agora você já tem acesso ao sistema via desktop. Para fazer a marcação do ponto, diretamente pelo desktop, use o mesmo link da página de acesso ao sistema if. Então, clique no botão if.log. Permita que o sistema reconheça a sua localização. Permita também que o sistema tenha acesso à sua câmera. Digite o seu nome de usuário e a sua senha. Prepare-se para a foto de marcação de ponto durante a contagem regressiva na tela. Após a foto, o sistema iniciará o reconhecimento facial para autenticar a marcação. Pronto. A sua marcação já subiu para o espelho. Vamos mostrar agora, como funciona através do aplicativo, if.cell. Pelo celular, entre na loja de aplicativos. Procure por, if.cell, e faça o download. Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, clique em, permitir notificações. Então, clique em, login. Digite o nome do sistema de sua empresa. Normalmente, é o próprio nome da empresa. Caso não seja, verifique com seu superior, ou com o RH. Entre com o seu nome de usuário, e a sua senha provisória, caso ainda não tenha sido alterada. Clique em, entrar. Para tornar o acesso ao aplicativo mais rápido e seguro, crie uma senha de quatro dígitos. Confirme, digitando a mesma sequência de quatro dígitos. É possível também usar a biometria para acessar o aplicativo, caso o seu aparelho possua o recurso. Após os cadastros de segurança de acesso, é possível ver um tutorial, com as funcionalidades do aplicativo, clicando em, ver tutorial. Nesse caso, vamos direto para o uso do aplicativo, clicando em, pular etapa. Pronto, agora você tem acesso a todos os recursos do sistema, na palma de sua mão. Caso tenha dúvida sobre o aplicativo, você pode ativar o modo tutorial, clicando no ícone de interrogação, no canto superior direito. Os ícones mudam de cor, indicando o modo tutorial, e quando clicados, apresentam explicações resumidas de cada função. Para sair do modo tutorial, basta clicar novamente no ícone de interrogação. Após a marcação, é possível verificar, se o registro subiu corretamente para o seu espelho, clicando no botão. Status. Você poderá ver as informações de data, hora e status da marcação. O status da marcação será indicado como sincronizado, que significa que o registro está corretamente no espelho, ou tendente, que indica a necessidade de clicar no ícone da nuvem ao lado, para executar a sincronização manual da respectiva marcação.